Só você pode fazer com que a Andresa traga a mãe aqui pra fazer uma consulta, nem que seja a força. Andrei, eu conheço. Quer apostar que não vem? Bom, e você? Então, como é que tá lá? Já se acertou com a Dinah? É, tô esperando ela se recuperar um pouquinho, passar, né? Deixar calmar a situação. Depois eu falo na separação. Ela vai concordar, sim. É, agora mais do que nunca ela tem que concordar. Preciso da minha liberdade. O novo amor? O verdadeiro amor. O amor da minha vida. Não, eu sei, isso eu já entendi. Mas, carada, é só aquilo... É, então, eu vou segurar, porque ela é levinha. Peraí. Parece de brinquedo. Né? Então deixa eu tentar, sim. Segura a respiração e... Vou tentar de novo, né? Peraí. Mas o que que é, então? Ele tá te ensinando a ter pontaria, Carmen. Então, eu tô fazendo aqui. Eu treino mais depois, tá bom? Então hoje é só? Então, obrigada. Ah, tá legal. Já sei. Amanhã, aula de defesa pessoal. Esperar um pouquinho? Tá bom. Sabe da última novidade? Não, o que que foi? Adivinha quem eu tô namorando? Ué, não é o Teodoro? O Teo. O Teo. Marido, quer dizer, ex-marido da Dina. O que que é isso? Não, você ficou louca. Não, eu não sabia. Eu não sabia de nada. E ele nem tava mais morando com ela. Ele saiu de casa. Olha que conselho de amiga. Acaba com isso já. Tô muito apaixonada. Ai, meu Deus do céu. Mas com tanto homem nesse mundo, por quê? Logo do Totel. Eu não sei. Eu acho que ele também tá apaixonado por mim. Mas, Liz, eu conheço a dona Dina. Ela vai querer perseguir vocês dois. Ainda mais quando ela descobrir que a outra é você. Nada. Eles vão se separar. Mas mesmo assim, Liz, ela vai querer ir a forra. Ela não vai deixar você ser feliz com o Doutor Tel. Espera aí, minha amiga. Ouve o que eu tô te dizendo. Essa mulher não é... Ela não é mulher de entregar os pontos, Liz. Ela vai querer lutar. Eu também não sou de entregar os pontos. Eu também vou lutar. E eu aprendi, ó. Não, Liz, eu tô falando sério com você, minha amiga. Por favor. Ela vai fazer tudo pra destruir vocês dois. Deixa. Deixa ela tentar. Eu vou virar a Dina do avesso, Carmen. Eu vou mostrar pra ela que eu sou muito pior que ela. A gente tem muita afinidade. Ela gosta do que eu gosto. Vou dizer, eu assumi meus 28 anos. É verdade. Eu descobri que eu gosto comer pipoca na rua, tomar sorvete de casquinha. Ah, com ela eu tô... Resgatando a minha juventude. Aí, acabou. Realmente, eu não imagino a Dina comendo pipoca, tomando picolé com você na calçada. Vocês sempre frequentaram restaurantes finos, cheios. Claro. A tua irmã é uma mulher fina, sofisticada. Eu não. Agora, não vai me gozar, não. Não vem com gozação. Mas o meu bom humor foi tanto que, quando eu entrei no meu escritório, o pessoal não acreditou. Puxou a minha atenção de todo mundo. só porque a Lisa me prometeu. Vamos juntos. Vamos lutar juntos. Ela vai me esperar. Isso é muito bom. Vamos lá. Vamos lutar juntos. Peraí, Péu. Vamos lutar contra quem? Contra a Dinar? Contra a Dinar também, claro. Se ela se colocar no nosso caminho, é até contra a Dinar, sim. Não, mas se a coisa chegou a esse ponto, é claro que a Dinar vai concordar com uma separação amigável. É uma mulher inteligente. As coisas acabam se ajeitando. Se a moça resolveu esperar. Moça? De quem vocês estão falando? O Teu. Você acabou de contar a história toda. Puxa. É mesmo. Eu estava falando da Lisa. O Teu. Você está brincando com a gente? O que aconteceu, cara? A gente está conversando aqui, de repente você saiu do ar. É. O amor faz dessas coisas, né? Tira a gente de sintonia. Que engraçado. Parece que eu saí de órbita. Parece que eu saí de órbita. Parece que eu saí de órbita.